Vem cá Vambora Ah, interrogar ele, né? Vamo me interrogar Vamo aproveitar que Não chegou o bandido aí, né? Vamo E aí, jovens Aqui que vos fala, seu idiota Opreceptor E estamos de volta com mais um vídeo de Ghost Recon Wildlands Vamo dar uma olhadinha aqui no mapa Bom, então É o Shadow O mapa dele Já completamos Vamo ver o que Está disponível pra gente Esse mapa aqui Falta fazer uma missão Bom, vamos ter que fazer essa missão aqui, né? Ramon Feliz Virou o dedo duro E revelou a existência do tráfico de crianças Controlado pelo cartel Alcance Feliz E descubra o que ele sabe Antes que ele sonhe o mate É, galera, então Vamos ter que ir pro Ramon Feliz Deixa eu ver Acho que eu vou me teletransportar pra cá Fazer um Fast Travel Beleza Vamos pegar essa motinha aqui Emprestado Vamos lá Vamos, então Lá no Ramon Feliz Que não vai ficar tão feliz assim Quando a gente chega pra cá, né? Então vamo-nos Lembrando, pessoal Que o jogo Já está quase terminando, né, galera? Ghost Recon Wildlands Jogo muito bom, cara Ai, uai É isso aí, pessoal Então, estamos chegando aqui, né? Parece que tá Estamos chegando numa cidadezinha aqui Infestada de bandidos Eu nem sei se eu poderia já Caramba Meu Deus Deixa eu já sair daqui Porque Cara, o trem tá feio aqui, cara Deixa eu até dar um Fazer um drone aqui Porque O trem tá aqui Complicado Nem sei onde é que tem bandido Bom, o Ramon Feliz Tá bem ali Localize Ramon Feliz Cadê os bandidos, hein? Deixa eu entrar nesse morro aqui Porque Sabe comer, né? A casa do Feliz é logo ali Vamos rápido Antes que o cartel chegue O que que a mulher falou pra fazer? Vamos ver Opa Ah, entendi Temos que localizar o Feliz Antes que os bandidos cheguem Tudo certo Tudo livre Vamos ver Vamos ver Vamos ver Onde é que você tá? Ramonzinho. Que que é isso? Caralho. Mataram o Ramon feliz, cara. Que não tá mais feliz agora. Verifico o computador. Merda, o HD dele não tá aqui. Oma, feliz está morto e o HD dele sumiu. O assassino fez uma baita de uma bagunça. Como é que você sabe disso? Porque o imbecil acabou de twittar uma selfie na cena do crime e marcou o local no tweet. Tô vendo a localização agora. Cheguem lá rápido e vejam se conseguem recuperar o HD do Feliz antes que seja destruído. Acaminhe. Caralho, então vamos lá, né? Onde é que é? Aqui. Ramon feliz virou o dedo duro e revelou a existência do tráfico de crianças controlado pelo cartel. Alcança o Feliz e descubra o que ele sabe antes que ele sumiu o mate. Temos alvos tão perto demais. Cara, eu só preciso de um carro. Oi. Ah, esse aqui é amigo. Já ia matar o cara, coitado. Bora. Temos que ir atrás do HD do. Ramon feliz. Sai da frente, polvão. Quer morrer. Beleza, estamos chegando aqui. Interrogue o ladrão. Vamos aproximar mais aqui, galera. Isso tem... Uai. O cara tá andando? Ah, o cara tá andando. Beleza. Mete fogo, galera. Disparar. Entendido. Avistei o nosso cara. Peguem ele vivo. Precisamos daquele HD. Isso mesmo. Só faz ele parar. Beleza. Cadê? Opa. Vem cá. Vambora. Ah, interrogar ele, né? Vamos me interrogar. Vamos aproveitar que... Não chegou o bandido ainda, vamos... Te peguei, seu doente. Do que você está falando? Eu não fiz nada. Você tirou uma selfie com uma vítima, seu idiota. Viu aquilo? Foi foda, não foi? Acha que isso foi foda? Espera pra ver o que eu vou fazer. Dica, envolve um gancho de metal e bastante eletricidade. Te obrigado, cara. O que você quer? O HD do Ramon feliz. Agora. Aquela merda? Cara, eu já entreguei pra aqueles hackers nerds. Não estão longe daqui. Vamos pegar aquele HD rápido, antes que o Santa Blanca apaguei ele. Morreu? Bora. Obtenha os dados. Vamos lá atrás, né? Então, localizamos o ladrão, o assassino, né? Do Ramon feliz, que não está feliz mais. E agora temos que encontrar os hackers que estão com o HD. Ai. Galera, estamos chegando aqui. Ixi. Quem? Quem viu? Quem nos viu? Ah, meu Deus. Santa Blanca tá aqui, cara. Santa Blanca não. La Unidad. Não vai pegar os inimigos na vista. Fogo! 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 Estamos chegando nos pontos. Elimite a essa gente. Não é limita. Ah, não, cara. Esses caras vão atrapalhar a gente. Isso. Matamos. Ixi. Tem mais? Caralho. Vamos sair daqui. Ele fudeu. Cara, melou nossa missão. Melou nossa missão, galera. Estamos chegando no lugar onde o assassino disse que deve estar o HD. Atenção. Isso. Vamos localizar esse HD logo. E vazar daqui, galera. É, galera. Eu vou sentir saudade de quando acabar Ghost Recon. Ixi. Caraca. Vamos dar uma bizoiada aqui. Caramba, hein. Caramba, hein. Estes cabrões estavam aqui e se largaram. Vamos seguir buscando Morale. Eles estão atrás das próprias sombras. Bom, por aqui tem como descer? Acho que tem como. Bom, se tivesse alguém para eliminar aqui por aqui, seria da hora, mas... Estou vendo um sistema de defesa aérea. Ó, tem um sniper ali, ó. Franco-atirador ali. Obtenha os dados. Vamos lá. Temos pegar os dados que estavam no HD do Ramon Feliz. Os dados não estão aqui. Os municípios revelaram o testemunho que eles iam. Eles estão se retirando. Deve achar que recuamos. Bem na... Puxa. Vamos soltar um dronezinho aqui, ó. Ó, temos que entrar nessa casa aqui, ó. Eles têm alarmes armados. Caramba, ó. O que esse povo aqui da... Do exército está fazendo aqui? Bom. Destruir aquele alarme primeiro, né? Sabe como é, né? Pronto. Pronto. Beleza. Não tem como pular um muro. Vamos ter que ir. Entrar por aqui mesmo. Ó. Opa. Tem quantos aqui? Só tem um. Ali está o HD. Guardem ele. Aqui, ó. Caramba. Caramba. Nós podemos publicar as novas dele. Ninguém simpatiza com traficantes de crianças. Nem mesmo os de drogas. Caralho. Os caras é foda mesmo, hein? Esses vagabundos. É isso aí, galera. Vamos... Já concluímos essa missão. Vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Se não estiver no canal, se inscreva. Né? Muito obrigado por assistir o vídeo. E até o próximo. E aí, kata.